Qual o vídeo que você, tipo, postou que mais bombou no seu canal? Tipo, de... Tipo, seis milhões de... Tipo, igual. Amiga, igual o seu. Não tem nem elas. Cara, eu acho que, assim, com o João sempre dá muito bom. Então, acho que... O povo gosta de casal, né, gente? Acho que algum vídeo que eu já fiz com o João, tipo, alguma coisa assim... Deve ter dado bastante. Os vídeos do meu canal também, os mais vistos são eu, Júlia. Sério? O povo gosta de casal, né? Eu falo, gente, eu sou uma piada pra vocês. Vai lá no canal dele, então, vê ele. Que saco daquela... E o meu, que nem é, tipo, conhecido, nem trabalha com isso, o Linho, meu marido... Quando eu posto perguntinhas com ele, a galera pira. Eu acho que é porque realmente a galera chipa, né? Gosta dessa coisa de casal. É, de relacionamento. Acho que todo mundo se identifica também, né? Se identifica. E eu acho que o que mais deve ter dado view, assim, é com ele. Algum vídeo com ele.